Pega um servo, servo, celular, memodex, que dá porra Pode aumentar a parada, parada nessa porra Esse é o DJ, o ainda é ZL, tá ligado? Moleque assombroso nos beat, porra Tchau, tchau Peroreca, malandra, me olha, me chama Tu já tá envolvida Senta, eu vou lá e mula, se lida maluca Me ajudo na pica, senta na minha pica Peroreca, maldita, 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 maldita Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau